Irmão, bom dia, sou o Santos Armeiro, estou com a tua pistola, é, uma G-42, 380, o problema era a bomba dos carregadores, estou com 11 munições trailer, original, 11 munições trailer, original, vou colocar 5 em cada carregador, 1, está no limite dos dois, 5, se colocar 6, como a bola já é danificada, dá problema, o jeito que está aqui pode ser usado para defesa, se não fizer com 5, não faz não, vou colocar uma munição com 5, vou fechar, vou colocar aqui, o fone, vou colocar o carregador, vou dar 6 tiros porque foi colocado a primeira pistola, para mim ficou boa, se com vocês valerem a pena, use só, as, 5 do carregador, e o fone na câmara, vai ter que continuar 6, o juiz para o fico vai dar 5 tiros, barulho aberto, para mim está boa, se você usar durante os 90 dias, que eu estou lhe recomendando, 5 munições, por uma da câmara, você não tem problema, está bom? está bom, obrigado! exibido *** OUTRICIONE BELANTO CO. REBECHA U E was U U U U U U U U U